Oi galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso Space Invaders tá quase acabando é a gente deixou desse jeito nosso sisteminha de armas ali descendo power belezinha vamos começar aqui eu vou tirar todas essas inicializações aqui de valores menos o recorde né que é 1500 ali só coloca o valor aí a gosto a gente vai colocar essas inicializações todas na função de restart multiplicador os pontos mísseis o número de vidas a força do tiro é power shot a direção beleza então aqui não é necessário só para deixar o código um pouco mais bonitinho não vai fazer nenhuma diferença step tudo sem valor vão deixar por parte da inicialização tempo da explosão o sorteio do power up o número de inimigos velocidade tudo aí né que é uma variável nova aqui que vai ser o míssel se ele vai atirar ou não né aqui também eu vou tirar a inicialização dos nossos objetos a gente vai estar repondo tudo lá embaixo menos o painel né o painel é fixo belezinha bom vamos começar aqui no meio a gente vai estar inicializando o alt screen fora da tela né com 670 beleza para esconder os itens horizontais aqui no reset eu vou estar inicializando um outro outro screen né tá dentro desse escopo com menos 100 que é para esconder os tiros belezinha já tá tudo iniciado aqui ó a direção com um multiplicador com 1 multiplicador com a velocidade dos inimigos 45 o número de inimigos 35 belezinha aqui os laços for posicionando todos os inimigos não testar para gente ver belezinha funcionando aí não atrapalhamos nada né vamos continuar agora vou reposicionar o disco voador ele tá começando ali vamos levar ele lá para trás a posição y com 0 a posição x em alt screen e menos 100 belezinha vai estar escondido nosso power up também vai estar escondido e todos os tiros também tanto o da nave quanto dos invasores então arrumadinho aqui 12 e o 3 aqui eu também vou estar inicializando o speed up com zero e vamos testar belezinha os power up já estão escondidos bacana vamos continuar então a gente vai vir aqui vamos atingir dos invasores ok no teste de colisão e a gente vai repor os tiros eu vou criar uma sessão aqui ó repondo os tiros no caso aqui da nossa nave a gente vai fazer o mission na verdade né eu vou fazer o seguinte se caso o power shot a força dele foi igual a 1 ou seja ele tá no mínimo se ele acertar o invasor ele some vale para menos 100 caso não a gente vai tirar uma das forças desse power shot né eu também tem que verificar se o mísseo é falso não estou soltando o mísseo tô atirando normal então power shot menos menos todos vamos aqui para nossa função de controle para gente fazer isso eu vou colar direto só vou explicar se caso eu pressionei espaço eu tô atirando tiro normal ok eu também tenho que verificar se os invasores desceram para poder começar a tirar e se o tiro tá escondido ele tem que sumir para poder atirar outra vez tem que estar ali menos 40 belezinha o shot vai ser verdadeiro estou atirando o mísseo é falso não estou usando o mísseo eu pego o sprite do tiro né tá aqui em 200 o tamanho de 7 por 12 e beleza bom se eu não tô atirando tiro normal eu tô atirando o mísseo né que o else if eu vou escolher uma outra tecla aqui que vai ser o l control pessoal escolher a tecla quiser toda vez que eu pressionar essa tecla e já tá na hora né os inimigos desceram e o tiro está escondido deixa eu colocar aqui em menos 40 para ficar igual e dessa vez o mísseo é verdadeiro é missile né são duas variáveis uma é missile que é inteira e a outra é missile que é boleana se eu tô atirando ou não um mísseo belezinha o shot vai ser verdadeiro também eu dei um tiro e eu vou passar o mísseo para verdadeiro ok eu tenho que pegar o gráfico dele w x igual a 244 tamanho também é diferente né um pouquinho maior é de 21 por 38 belezinha e eu vou estar atirando um dos mísseos ele acaba né mesmo menos menos aqui eu vou passar para 40 os padrãozinho 40 e aqui é o seguinte a velocidade ele tá subindo e menos 5 né se o mísseo for verdadeiro quero que ele atire um pouco mais rápido então vai ser ele vezes o tanto que eu quero que seja mais rápido vou colocar só 3 também vou estar adicionando o speed up que é a velocidade do tiro no começo ele é zero não vai mudar nada conforme eu vou pegando ele vai atirando mais rápido belezinha esse aí é o nosso sistema de velocidade vamos vir aqui no repondo tiros e eu vou colocar a condição se o míssil for falso né só vou poder esconder se não for essa permissão beleza aqui no reset eu tenho que lembrar de ativar o nosso disco voador outra vez o shot dele volta a ser falso aqui embaixo eu vou tirar essas duas chamadas do windows aqui não vai precisar nem tô usando no lugar eu vou colocar um timer da vez que eu começar o jogo vou esperar meio segundo né para não ficar muito instantâneo vou passar o power shot para um ele sempre vai ser um porque é o mínimo né e agora sim a gente vai testar bacaninha tiro normal speed né não sei se dá para ver ele atirando mais rápido e agora eu tenho um power se eu atirar eu destruo três de uma vez o nosso mísseo bacaninha ele vai até o fim destrói tudo a lezinha quando eu pegar o power ele destrói dois beleza pegar mais um mês eu aqui ó tá zero lá passou a ser um e eu posso soltar agora agora ó ó joia joia beleza agora a gente vai colocar o texto né não tá aparecendo o texto lá e se eu tirar esse normal aqui vou colocar a velocidade speed up colocar na cor preta também eu vou colocar mais um texto que vai ser o nosso power shot colocar a fonte aqui com 40 na cor preta posicionar ele aqui em 200 por 586 e vamos fazer um teste bacaninha o power shot ali só com um beleza o múltiplo aumentou esse múltiplo é o seguinte toda vez que eu pegar o power ele vai ao invés de aumentar um ele vai aumentar dois três o s e a velocidade do tiro o s e a velocidade do tiro o s e a velocidade do tiro o s e o power aumentando agora posso destruir três invasores de uma vez só aqui e testar aqui ó 23 bacana agora o múltiplo e vezes três toda vez que eu pegar o power eu vou ganhar 33 de força né o 1234 a lezinha e assim por diante ó como esse multiplicador é muito forte toda vez que começar o jogo que eu trocar de fase eu vou zerar ele né se não fica fácil demais soltar um mísseo bacaninha funcionando aí o nosso sisteminha pessoal quiser criar mais coisas aí colocar né é um exercício bacana e tem que ter imaginação também né que ele vai destruir cinco de uma vez só que eu não acertei beleza é isso aí beleza agora a gente vai colocar os sons eu vou colocar uma pastinha de som aqui eu baixei vários sons do youtube alguns deles eu fiz e aí o som da música então vamos aprender a usar músicas no s fml eu vou criar um objeto de tipo music só escrever music aqui colocar os ponteirinhos né as variáveis s1 s2 s3 são vários aqui né colocar logo todos dá pra gente criar um sistema e usar uma variável só mas vamos deixar assim pra gente ganhar tempo temos 12 sons e m aqui vai ser música vão ser duas músicas m1 e m2 beleza beleza no nosso main eu vou tá pegando o endereço do nosso áudio utilizando o open from file só colocar o endereço aqui sons barra s1 ponto wave o nome que o pessoal colocar lá só copiar e colar aqui para todos os outros vou colocar só alguns né s2 ponto wave o 6 vai ser o shot mudei o nome e aqui o invasor e o disco beleza é o 7 e o 8 eu vou colocar também o som da música m1 endereço a mesma coisa e aqui embaixo eu já vou pedir para ele parar o som da música toda vez que você perder né tem que parar o som vou colocar um timer de 100 milissegundos para ficar um silêncio e começo a tocar outra vez beleza vamos testar para ver ah sim estou me empolgando aqui a gente não tem esse objeto music ainda né a gente tem que adicionar não só adicionar como a gente vai ter que linkar na biblioteca sfml mas é muito fácil vamos vamos aqui em ferramenta opções de compilador de novo beleza isso aqui o pessoal já deixou tudo certinho como no tutorial passado né da instalação do sfml não pode esquecer e a gente vai vir aqui e vamos adicionar este link menos l sfml menos áudio beleza só adicionar isso já tem o áudio agora dá um ok aqui e agora a gente vai incluir né include sfml para áudio.hpp ok vamos testar para a gente ver bacana deixei o áudio um pouco alto de propósito a gente pode controlar o volume também utilizando uma das funções aqui m1.7.7 volume a gente dá um valor para ele ali né deixa eu tirar essas esse negócio branco aqui aqui me atrapalha vou vir aqui em realçar parênteses desativar beleza eu vou colocar 30 aqui 30 é 30% né 30% do volume original e vai ficar melhor vamos testar para ver joia joia essa música eu peguei no youtube né eles oferecem músicas gratuitas aí para não dar direitos autorais vamos aqui no nosso google tradutor só escrever google tradutor vamos fazer o som da voz da narradora eu acho essa voz aqui bem legal vamos escrever missile vamos testar o inglês missile bacaninha só clicar aqui ela vai falar vou abrir aqui o audacity e vou mandar gravar só apertar rec aqui ó manda ela falar missile missile bacaninha aí os dois presta atenção que na segunda vez ela fala mais lento né o pessoal deixa o jeito que achar mais legal eu vou tirar o excesso aqui missile beleza vamos salvar como wave já deixei aqui e é isso aí pessoal quiser pegar outros tipos de arma só escrever aqui ó fazer tudo de novo double bacana a nossa arminha aqui o multiple é isso aí vou colar todos os áudios já de uma vez só só o endereço né as variáveis já estão criadas lá em cima e vamos começar a adicionar bom aqui quando eu atingir um dos invasores eu vou pedir para ele tocar o som s7 ponto play bacana é isso aí é isso aí deixa eu baixar mais um pouquinho e colocar em 20 é só deixar a gosto aí importante a gente saber como fazer né bom aqui embaixo a gente vai fazer o som da marcha dos invasores então se caso o step for igual a velocidade dos inimigos dividido por 2 então a metade ele vai tocar um som a outra metade ele vai tocar outro só vai ser a marcha vou colocar o s1 ponto play e se ele for igual a 0 vou colocar o s2 ponto play belezinha bacana é isso aí agora a gente vai colocar os power ups né se caso pegar um míssil o double o power a gente vai colocar todos os sons aqui que a gente criou lá no google tradutor joia joia s5 s4 s3 e o s12 vamos testar power 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 speed up speed up speed up slow speed up masa múltiplo já é a joia tá botando para o gráfico né o texto ali dizendo que arma que é a quantidade que é o múltiplo Power falta um míssil vamos ver se ele aparece vai lá é isso aí beleza vamos continuar vamos colocar o som do disco quando eu atingir ele o S9 o som do disco quando ele chegar né quando ele tiver em uma determinada posição tem que ser valores exatos né senão o som vai ficar sendo chamado o tempo todo eu só quero que ele chame aqui uma vez nesse caso aqui eu vou dar uma margem de 5 que eu não sei exatamente o valor que ele vai não sei exatamente o valor que ele vai aparecer colocar 1509 belezinha s8.play e vamos fazer um teste Esperar o disco aparecer joinha bacana ele sendo atingido joinha vamos continuar quando eu reiniciar eu vou tocar o S8 play aqui embaixo quando começar o jogo vai tocar o S11 ok vou esperar um tempinho e aqui embaixo quando eu tiver atirando soltando o míssil vou verificar se o seu é verdadeiro se for verdadeiro o som do tiro vai ser diferente a velocidade dele vai acelerar né utilizando o 7 bits ele é de tipo float eu vou diminuir aqui para 0.3 caso não caso seja o tiro normal eu vou deixar o som normal como tava antes né dessa forma eu economizo um áudio número 1 é o normal belezinha também tem que chamar o tiro né tô atirando vamos testar para ver já já é tocou o som do disco voador antes depois a gente arruma e aí eu vou botando ali ó power Tem que arrumar o tempo do descovador Tá acabando um pouquinho antes O míssil Joia, joia Todos os áudios aí funcionando Ah, a velocidade do tiro Tá bem mais rápido agora Pegou vários speeds Foi até mais rápido que o disco dessa vez Ó o som da marcha acompanhando a velocidade dos invasores É isso aí, ó Tá aqui os pontos Powers, o multiplicador Número de vidas Beleza Joia, joia Acabou Eu preciso recorrer os invasores, né? A gente vai fazer isso no próximo tutorial Espero que o pessoal tenha gostado Tenha entendido Até a próxima aí, galera Valeu Tchau Tchau Tchau